Tá? Ó, tô mostrando pra vocês, foca aqui no farol, aqui atrás, ó. Tá vendo? No farol, coisa, tá vestido ali, tipo, claro, pra roda. Né? Ah, olá! Aqui. Eita, ele acabou com o chão. Pronto. Tem que fazer mesmo. Tá achando o seleno do centro de fora? Tá. Obrigado. Obrigado.